Por ele, durante uma confraternização familiar, isso aconteceu também na região sul, no bairro Santa Felicidade, aqui em Cascavel. Segundo informações da Polícia Militar, uma discussão teria sido motivo para o rapaz balear o tio, com dois tiros. Mesmo baleado, o homem conseguiu sair do local, foi para casa pegar o caminhão, buscar o caminhão. Ele tentou jogar o veículo para cima do sobrinho, mas não conseguiu. O caminhoneiro também tentou atingir uma vizinha, mas parou o veículo após derrubar um poste ali na esquina. Durante o atendimento da ocorrência, um trecho da via precisou ser totalmente interditado. Imagine o perrengue também para os moradores da região. A carroceria de uma carreta estacionada ali na rua, um carro e uma placa de sinalização também foram danificados. O sobrinho foi levado para a décima regional de flagrantes e o tio foi levado para o hospital universitário. E no fim de semana, três corpos...